No conto de fada, um capinteiro Sozinho, sem nada, também sem dinheiro Amava a princesa, mais linda da terra Mas tinha a certeza, que nada era pra ela Mas um dia ela passou, sem nada saber Quando viu logo o amor Como ele foi viver Se eu fosse o capinteiro E você princesa Eu sei dinheiro Você com nobreza Diga meu benzinho Que você me amaria Com todo carinho Comigo casaria E com todo carinho Comigo casaria E com todo carinho Comigo casaria Escuta meu amor Que me disse uma estrela Falou-me que ao vê-la Cessaria minha dor Porque você seria uma fada Como anja me ajuda logo Uma fada encantada Que viveria pra me amar Pra me amar E de repente eu acordei Que sonho bom que eu passei Que eu passei junto a ti Amor, eu já vou indo Amor, eu já vou indo É tarde, eu vou partir Eu já amei demais E não quero olhar pra trás Pra ver o meu coração E há pouco se perdeu O amor E assim foi esta canção Por um amor que não morreu Não morreu Escuta meu amor 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 Obrigado.